Tem gente que estão brincando, achando que tu é um zen game, né? Tem gente que está articulando contra a tua vida, se eles bem soubessem que existe o revelador, é desfazedor de todo mal. Ah irmão, te alegra, porque tu tem um dono, e deixa eu mandar um recado pra essa gente. Mexer contigo é mesmo que colocar o dedo no olho do Todo-Poderoso, incomoda. Se eu fosse ele, ficava bem quietinho e pianinho, e nem resultaria em se levantar contra você. Ah, se tu bem soubesse que o cuidado de Deus está sobre a tua vida, talvez ele titule você como fraco. Mas eles vão ver que Deus foi o que te escolheu pra vencer. Estás preparado pro abalo que Deus vai dar sobre esta terra, só pra te surpreender? O abalo, eu me refiro a coisas que pessoas olharam pra você e nem imaginavam que ia acontecer. O abalo que eu refiro é aquelas pessoas que duvidaram de que Deus era contigo. Como o estrondo Deus fará? Ih, tu entendeu? Ih, tu é inteligente.